Olá galera, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu mostrei algumas tipos de peças estilosas que vocês conseguem fazer com até R$150,00. Então eu fui em 3 lojas a Rachuelo, a C&A e a Renner. E lá eu mostrei 3 looks que fossem até R$130,00. Ou seja, dá pra se vestir até R$150,00. E eu provei pra vocês daqui. Então vocês vão conferir todos os looks que eu mostrei, gravei e tudo mais. E eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostam de vídeo assim, não esquece de dar like no vídeo, porque isso me incentiva a fazer mais vídeos assim. E se bater um 100 likes, irei fazer mais vídeos nesse estilo. E não esquece de ir pro Instagram, que é através de lá que a gente troca uma ideia, que a gente conversa, que a gente bate papo, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Rola a minha tia e bora pro vídeo. E chegamos a Renner. E o primeiro look que eu escolhi foi o que? Peças da promoção que deu menos de R$100,00. Vocês querem o que? Primeiro essa blusinha aqui, que ela tem esse zíper aqui. Tá vendo? Tá aqui escrito Thrashing, que é tipo um Thrasher, mas não, né? E essa saia vermelha, que eu achei maravilhosa. E é da coleção nova, porém, entretanto, ela está apenas R$39,99. Essa blusinha que tá na promoção, ela tá R$39,99. Lookinho completo. A busca aqui tá complicado, porque os valores estão bem mais altos, a gente tá na C&A, então a gente tá procurando pra ver se acha alguma coisa em conta. Então, pra dar até R$100,00. Segundo look da C&A, eu escolhi essa blusinha pretinha, que tá R$9,99, achei ela bem bonitinha, ó. Olha, nesse formatinho, que eu acho maravilhosa. Essa boomer, o jaquitinho, que tem escrito com as costas, que tá maravilhosa, tá R$49,99. E essa saia ficou um pouquinho grossa, né? Com fácil, a gente tinha que ser R$36,00, ela é R$38,00. E ela tá R$60,00. O lookinho completo. Então, eu tô extremamente apaixonada por essa jaquitinha, porque eu achei muito linda. Principalmente porque eu não se senti também nessa saia, que eu achei super legal. Eu acho que eu sou super legal. O programa tá dando bem, agora em toda a jaquitinha. E por fim, a gente tá aqui na jaquitinha, e escolhi esse cropped, que ele é R$19,99. E essa saia, que ela tá custando R$79,99, que ela tem esses detalhes aqui. Que particularmente eu achei bem bonito, e fica muito legal com a jaquitinha. Bem mais basiquinho do que os outros. Ela tá um pouco larga pra mim, essa saia. Teria que ser R$31,00 ou R$36,00, essa R$40,00. Mas eu achei ela muito bonitinha. Então o vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece do like, de se inscrever aqui no canal, e de deixar aqui nos comentários o que vocês querem ver aqui, o que vocês mais gostaram, qual look vocês mais gostaram, certo? Então é isso, um beijão, até o próximo vídeo, tchau!